E pelo que eu tô lendo aqui nesse livro dele aqui, ó, ó, tá vendo o livro aqui, ó? Eu tô ficando desesperado, Dani. Até o leite tá escrito que é a bebida veneno número 2. Então, leite é o leite de caixinha, é isso mesmo? Porque o leite de caixinha, presta atenção aqui que você tá aqui, eu sou cientista na alimentação. Como é que você vai pegar um caminhão cheio de leite, atravessar um estado inteiro e não vai estragar? Leite é um produto biológico. Verdade. Tem que ter droga dentro, a pessoa tem que entender isso, Fabi. Alguma coisa tem. Se tu não fervir, o leite de caixinha, ele passou por um processo chamado UHT. É uma sigla em inglês, né, que significa que ele foi aquecido em uma ultra alta temperatura. Mata todas as bactérias boas, a maioria das ruins, destrói os nutrientes, porque o gosto é diferente, que é a esterilização. Tem manicure, não esteriliza lá o alicate? Sim, o alicate, o acessório. É a esterilização, a mesma coisa. O sistema é igual, a engenharia de alimentos sabe muito bem disso que eu tô falando, né? Então isso tira os nutrientes do produto e é um dos alimentos mais alergênicos do mundo. O meu pedido pra indústria alimentícia não é nem que pare de produzir o leite de caixinha, mas que traga pra população um produto mais saudável. E tem como na ciência da alimentação. Tem como. Nós temos o leite de saquinho, que é um dos leites que ainda são passáveis de tomar. Tem uns de garrafinha ainda também? Claro, que é o pasteurizado. A banana, como ela é a melhor do mundo, dá pra viver 13 dias, Fábio, só comendo banana sem tomar água, pra te ter uma ideia do poder nutricional que ela tem. Que loucura. A banana madura, que é só madurinha, ela tem a lactase, que é a enzima que digera lactose. A quantidade de gente com intolerância à lactose, primeiro porque ela não tá tomando leite, né? Tá tomando água com um monte de droga e um pouquinho de leite. Tá. Então, esse é o passo que o corpo já não assimila aquilo ali. Entendi. Segundo que o queijo tá por tudo. Tá. O queijo é um dos alimentos mais usados no mundo, você sabe disso, né? Pra produzir um quilo de queijo, 10 litros de leite. Meu Deus do céu. 100 gramas de queijo, 1 litro de leite. Então, quando você come 100 gramas de queijo, você tomou 1 litro de leite concentrado, principalmente em caseína, que é a proteína... A maior proteína do mundo é a caseína. Tá. O corpo não digere. Banana, como todos os dias, hein? Em intolerância à lactose. Como todos os dias. Pra intolerância à lactose. É. E tem a supermadura, que ela foi desenvolvida, estudada muito há tempo pelos chineses. É um fator anticancerígio que ela tem dentro dela, tá? E tem a supermadura, que ela tem dentro dela, 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 que ela tem dentro